Oi gente, a paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala juntamente com o Espírito Santo é a missionária Mari Lúcia gente, esse aqui é o meu caderno de oração você que quiser fazer o seu pedido de oração, deixe o seu nome aí nos comentários e eu vou estar orando juntamente com a nossa irmã Ana Carolina grupos de mulheres de fé, viu? cada uma delas também tem o seu caderninho de oração vamos estar fazendo o propósito, inclusive acabamos um propósito de sete dias propósito de oração na madrugada e jejum vamos entrar em outro propósito pela minha família, pela sua família e seja qual for a causa, qual for a situação, vida sentimental restituição de casamento, causa na justiça que você está aguardando até hoje e parece que não sai, mas em nome do Senhor Jesus a partir de quando, gente, falar pra vocês? Não tô falando isso aqui só pra vocês colocarem os nomes não, viu? pessoas que têm dado o nome pra colocar nesse caderno aqui, ó parece simples, viu? mas, gente, pessoas que têm dado o nome Deus tem dado resposta a gente ora, dobramos nossos joelhos e o Espírito Santo leva cada nome ao Pai Celestial, né? e Ele vai entrar aí eu não sei a sua necessidade eu não sei o que você necessita é se é libertação se é cura, né? se é pra você é alguém que tá numa prisão né? às vezes prisão espiritual prisão carnal seja o que for, gente não precisa contar o problema, deixe só o seu nome vamos colocar nesse caderno de oração e toda vez que dobrarmos o nosso joelho vamos apresentar juntamente com o Espírito Santo Ele vai levar ao Pai Celestial e você vai começar a ver as coisas mudar aleluia aí na tua vida compartilha esse vídeo né? pra mais pessoas, gente porque tem muitas pessoas necessitadas de oração muitas pessoas precisando mas, infelizmente, tem pessoas, gente que estão usando de má fé né? louvado seja o nome do Senhor Jesus pessoas aproveitando o momento de precisão de alguém né? e às vezes mostrando que tá ajudando e não tá vamos dobrar o nosso joelho e o Espírito Santo aquele que não falha aquele que leva nossas orações ao Pai ele vai levar ao Pai e o Pai vai entrar com providência aí na sua vida seja o que for o que você está... aquilo que você... você olha com seus olhos e você não vê saída o Senhor vai fazer o de repente aí em nome de Jesus na tua vida ei, se não for pela tua fé vai ser pela minha fé porque eu tenho fé eu não tô aqui pra me aparecer não que o Senhor cresça ou diminua que o Senhor apareça nesse vídeo mas quando dobro o meu joelho com a missionária também Ana Carolina grupo de mulheres de fé pastora Cristina pastora Jaqueline pastora Rosemary aleluia as pastoras que estão aí pastora Esté louvado seja o nome do Senhor de Vanegue as pastoras que estão aí de joelhos dobrados pedindo com fé pode ter certeza gente olha as coisas vai começar a mudar aí dentro da tua casa um lugar que era um lugar de guerra vai se tornar em paz sabe por quê? porque Jesus onde ele chega onde o profeta chega esse vídeo tá chegando aí dentro da tua casa esse vídeo tá chegando aí na tua vida e quando aonde o profeta de Deus chega aleluia aonde o profeta de Deus chega algo acontece algo sobrenatural acontece gente e vamos começar outra vez um propósito de sete dias né o propósito passado foi sete dias e a oração foi três horas da madrugada eita glória jejum né louvado seja o nome do Senhor vamos começar agora e o propósito vai começar meia noite você que sentir de entrar nesse propósito né vai estar aqui ó durante sete dias primeiro dia né você orou você dobrou o joelho o que Deus colocou no seu coração você orou aleluia eu levantei Jesus aí você pode dormir de novo né mas não esqueça de ler o versículo do primeiro dia vai ser olha aqui ore vai começar na terça-feira viu hoje é quanto do mês olha aí pra mim hoje vai começar hoje é vinte e quatro terça-feira é quanto vai começar dia vinte e seis de terça pra quarta meia noite viu durante sete dias viu e vai acabar de terça pra quarta o Espírito Santo que escolheu esse dia viu não foi a missionária Maria e Lúcia não primeiro dia de propósito olha qual vai ser a palavra que você vai ler você dobrou os joelhos orou terminou de orar você vai ler ó né e o primeiro dia né vai ser o que ó Jesus mas sobre o que eu vou orar né e vai tá aqui olha só ore né para a sua vida ser cheia do Espírito Santo lembrando que esse propósito é pelo nosso chamado qual é o teu chamado qual é o meu chamado através desse propósito você vai descobrir o Espírito Santo vai revelar mas pra o Espírito Santo revelar louvado seja o nome do Senhor o teu chamado primeiro dia vai ter o que ser o que ore para ser cheio do Espírito Santo porque você não vai ter chamado se você não tem a presença do Espírito Santo mas qual a presença Senhor aquela presença de pular de gritar não gente presença de Deus não é só pular e gritar lógico é bom só do reteté mas a presença de Deus é você em tudo que você fazer colocar Deus na frente você ter o temor de Deus essa é a verdadeira presença de Deus obediência ao Senhor e o número da palavra da oração de meia noite pra quarta vai ser João capítulo 3 marca aí João capítulo 3 verso 1 ao 16 Gálatas pra você entender capítulo 5 verso 16 ao 25 o segundo dia de quarta pra quinta ore para ser usado na obra do Senhor meu Deus eu queria ser usado assim né ele só quer um esforço meu e um esforço seu aleluia às vezes ele não vai te usar do jeito que usa outra pessoa mas ele vai te usar de um jeito diferente importante é Deus te usando aleluia ore para ser usado na obra do Senhor né palavra do segundo dia de quarta pra quinta Colossêncios capítulo 3 verso 22 ao 25 né terceiro dia de quinta pra sexta ore pelos seus projetos e sonhos título da palavra Jeremias 29 capítulo 29 11 até o 13 Isaías 46 10 terminou a oração já lei né quarto dia louvado seja o nome de Deus até chegar o sétimo dia ore pelo seu chamado olha aí pra gente chegar no chamado nós temos que fazer esses três dias aqui ó primeiro segundo terceiro ore né pelo seu chamado Efésios capítulo 3 verso 1 ao 7 louvado seja o nome do Senhor né quinto dia ore por aquele que tem te desanimado ore por aquilo que tem te desanimado é segunda Coríntias o versículo da palavra depois da oração né segunda Coríntia capítulo 1 verso 3 ao 8 Salmo 40 verso 1 ao 3 sexto dia já encerrando chegando o sétimo dia ore pela cura libertação espiritual ou física espiritual né pela libertação física carnal para que né venha a gente vinha receber a cura espiritual a cura né carnal segunda Coríntias 1 verso 3 ao 8 Salmo não errei Lucas né capítulo 4 verso 17 ao 19 né aleluia Gênesis 49 verso 18 sexto dia viu gente esse é o sexto dia sétimo dia último dia de propósito que vai ser da de terça para quarta meia noite não que você vai ter que orar a noite toda não gente calma aí que as vezes você trabalha então a gente tem que ser sábio para não chegar enfadado no serviço no outro dia e depois o patrão mandar embora vamos ter sabedoria pedir sabedoria do céu né a gente tem que fazer mas fazer direitinho Deus ele não quer que nós faz algo e atrapalha as vezes aquilo atrapalha você no trabalho atrapalha você em outra coisa não dobrou o seu joelho deu meia noite orou a Deus apresentou a Deus né assim hoje é estourando né aleluia né o último dia hoje é estourando pela pela minha família e amigos porque para você ser cheio do Espírito Santo para você ter o chamado de Deus você também tem que orar pela tua família orar pelos seus amigos orar por pessoas que as vezes te faz o mal e é difícil né hum e orar também para quem faz o bem e orar por pessoas que Deus tem colocado na sua vida para orar assim como o Senhor tem colocado muitas pessoas tem pessoas ainda que vai alcançar viu eita a missionária Maria Lúcia aleluia quando o Senhor Jesus coloca a missionária Maria Lúcia na vida de alguém para orar você pode desistir do outro lado viu mas estou aqui é por isso que Deus escolhe de dois Deus colocou você na minha vida para me orar para quando você falar do outro lado eu vou parar não aguento mais a missionária o Espírito Santo coloquei na sua vida para ajudar você em oração não foi para você parar não vamos continuar não desiste enquanto pensa que não você está com a vitória nas tuas mãos amém gente cinco mais dois sete então sete dias de propósito se você quiser no outro dia fazer um jejum vai ficar você faça um jejum de uma hora duas horas três horas o tanto que você vê que você vai aguentar também que a gente tem que ser saibon nessa parte o importante é o jejum um sacrifício ser feito com carinho com amor e Deus vai receber não é no muito ah mas se eu não fazer assim ah se eu não fazer tem uma pessoa que faz assim e consegue mas as vezes você não consegue gente vamos ter sabedoria nessa parte o pouco que você fazer que você fazer de coração o Senhor ele vai receber amém louvado seja o nome do Senhor gente para o vídeo não ficar muito grande eu vou ler alguns nomes que tem aqui no meu caderno esse aqui é meu caderno de oração gente toda vez que dobro meu joelho né aleluia estou sempre orando por essas vidas aqui em nome de Jesus juntamente com o Espírito Santo né é olha só no meu caderno de oração está aqui as líderes do grupo de mulher e de fé Jaqueline Silene Divanede Cristiana Cristina Rose Maria das Graças Rafaela Rosimeire Esté Edileuza Irmã Wanda olha só essas são as líderes das mulheres que também estão orando pela vida de vocês viu gente elas tem esses caderninhos e ela está orando e apresentando também o caderninho dela de oração né eu não vou ler todos os nomes que estão aqui porque tem muito nome porque quando eu dobro meu joelho simplesmente eu abro o caderno e falo o Espírito Santo está entregue aqui o Senhor sabe a necessidade de cada um eita glória o Senhor conhece meu Pai meu Deus tem pessoas nesse momento meu Deus do céu vivendo uma depressão terrível tem pessoa que não quer nem sair do quarto meu Deus peguei no caderno o Senhor já mandou foi orar não mandou nem ler nome meu Deus do céu tem pessoas aqui Jesus que está com medo tem pessoas aqui Senhor Jesus que sofreram um relacionamento meu Pai e está com medo de entrar em outro meu Deus meu Deus do céu meu Deus olha Deus visitando aí olha meu Jesus meu Deus sofreu muito né meu Deus do céu olha Deus visitando olha Deus te arrancando esse medo aí olha Deus dizendo pra você aí ó ei aleluia você será feliz sim na vida sentimental você vai ter uma família sim aleluia ei sabe aquele teu marido que falou eu vou sair não volto mais Deus está trazendo de volta ó eita glória aleluia sabe aquele teu filho que falou nunca mais eu vou pisar os pés aí meu Deus você está chorando demais com isso meu Pai meu filho eu criei eu fiz isso olha Deus trazendo ele aí ó olha ele te abraçando olha a comunhão de Deus chegando dentro da tua casa olha onde tinha guerra olha Deus colocando paz ei sabe aquela aposentadoria terra na Baixubi Andefáce que você está esperando há tanto tempo aleluia é orando aqui gente Deus colocou no nome pensamentos de pessoas aqui na minha mente viu ei olha aí olha aí Deus entrando com providência sua aposentadoria vai sair ainda esse ano 2024 creia e receberás aleluia creia e receberás a glória de Deus olha a causa na justiça saindo olha a venda de casa aí ó meu Deus eu quero vender tanto essa casa Senhor aleluia pra mim fazer isso isso olha Deus mandando comprador aí ó eita glória eita glória olha Deus abrindo porta de emprego olha Deus entrando com libertação dentro da tua casa no meio da tua família meu Deus olha Deus visitando lá ó você tem orado meu pai ele tá lá dentro Jesus meu Deus ô meu pai visita meu filho ô meu Deus aleluia eu tiro meu filho meu pai dos vícios das drogas eita meu Deus do céu ô Jesus liberta meu esposo do vício da bebida alcoólica ô meu Deus ao encontro desta vida papai essa mãe que tá clamando desse pai esse tio esse vizinho que tá clamando também pelo vizinho meu pai aleluia 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 visita essa casa meu pai que está em guerra Jesus visita meu pai essa pessoa meu pai que alabaçubi andefaça tem o seu comércio meu Deus meu Deus meu Deus e de repente parou tudo Senhor aleluia de repente parou tudo a inveja foi tão grande Jesus que o comércio não está vendendo nada você vai começar a vender a partir de hoje olha Deus dizendo aí olha Deus aí olha Deus mostrando pra você olha Deus dizendo aí eita glória a Deus olha Deus Deus adando estratégia pra você saber como agir no teu comércio olha subindo andefaça olha Deus visitando aí a tua casa a tua família olha Deus repreendendo o espírito da inveja o espírito do olho grande eita glória olha Deus repreendendo desfazendo obra de macumbaria olha Deus repreendendo também palavra de maldição que foi jogada sobre a sua vida dizendo assim aleluia aleluia se não foi comigo você não será feliz com ninguém olha Deus quebrando esse mal aí essa palavra de maldição que foi jogada meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus do céu Jesus vamos citar uns nomes aqui Jesus rapidinho meu Deus que o vídeo tá ficando muito grande Manuel Manuel louvado seja o nome do Senhor Jesus eita glória começou pela minha família eita Jesus mas temos que começar pela nossa família terra eitarabaxubi andeface anderracea e esposo Manuel meu esposo gente eita glória emanuel meu filho Deus visita a saúde do meu filho Jesus eita glória Samuel meu filho também alabaxu meu Deus eu nem sabia que o nome tava aqui meu Deus do céu meu Jesus Cristo aleluia depois do grupo das líderes caroline minha filha ana carolina aqui ora comigo nas madrugadas juntamente com o espírito santo daiane filha que mora em São Paulo tiago meu filho beatriz minha filha também eita glória que mora em São Paulo Deus abençoe a vida dos meus filhos lá senhor os que os meus olhos não podem ver não podem fazer o senhor que faz por mim aleluia sopia minha netinha aleluia eita glória abençoe minha netinha senhor eita Jesus meu netinho é vetor aleluia esposo da minha filha daiane aleluia aleluia minha nora beatriz aleluia meu zinho rafael Jesus a minha família papai está guardada e protegida aleluia nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará na sua tenda porque o senhor está dando ordem aos seus anjos para nos guardarem todos os nossos caminhos de todo mal ele guarda a minha casa aleluia ele guarda a tua casa aleluia olha também aqui Jesus aleluia para não tomar muito tempo aqui Elisandra aleluia filha de sonha aleluia Elisandra filha de sonha isso mesmo sonha Deus está visitando a tua casa Deus está repreendendo as enfermidades essa dor de cabeça que a tua filha sente aleluia vai bater por retirada porque o médico dos médicos está chegando aleluia ela trabalha no hospital né olha Deus colocando a mão na vida da Elisandra viu olha Deus visitando a Cissa e sua irmã também aleluia Marcos Suel eita glória Júlia filha Maria Aloisa Maite aleluia problema do intestino olha Deus visitando o problema do intestino da Maite Maria Gomes aleluia Maria Gomes neto de Rosemary né aleluia Dida aleluia e família Deus visita tua família Dida eita glória a Deus irmã Dida Flávia Cristina e namorado Mari José e família Joana aleluia é nos comentários do Youtube que colocou aí viu seu nome tá aqui viu Cleidiane também foi aleluia o nome foi colocado nos comentários aí do canal aleluia Cristiane e Marcos Sonia aleluia em vendas que Deus venha abençoar suas vendas aí viu Sonia filha Maria aleluia Laes Isaac esposo César Augusto esposo Antônio Maria gente vai lembrando eu tô lendo aqui o Espírito Santo levando ao Pai viu eita Jesus Cristo aleluia Joana aleluia do canal também eita terra José Gomes Súlia Samuel aleluia Wanda Mari aleluia também do canal eita glória a Deus pessoas que colocaram os nomes aí no canal aleluia nos comentários aí Dida e família novamente aleluia eita Deus eita Deus aleluia glória glória a Deus aleluia tá ali filha de Marcilene aleluia aleluia filho Maria 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 e Nora Lidomar né Lidomar e Jade eita a guerra tá travada aí né Lidomar né irmão Jade mas Deus vai destravar esse mal aí viu ó tem aliança aí de Deus pra vocês viu Lidomar e Jade aleluia filho da nossa irmã Maria de Paulo Afonso meu Deus do céu não tem coração duro que Deus não amoleça você passou por uma decepção muito grande você está com medo de entrar novamente no relacionamento Deus tá te arrancando esse medo aí você será feliz viu ó não perca não oportunidade não essa foi a que Deus te deu viu aleluia irmã Jade Elma Souza e filha Elma Elma de grupo de mulheres hein ei espera aí com paciência no Senhor viu minha amada aí tu fala mas eu tô esperando há tanto tempo ei pera aí ei deixa eu pensar que tudo acabou mas Deus diz assim não acabou não Amanda e família Amanda minha sobrinha né filha da Vilma um abraço Vilma né aleluia Carla Cardoso da Silva filho Luiz Gustave Cardoso de Souza né Jonas Cardoso Nascimento Francisco né e família né Regiane Letícia Oi Letícia um abraço do grupo de mulher de fé irmã Regiane Lima Sibeli Lins e família meu Deus olha Deus visitando a tua casa irmã Sibeli Lins de São Paulo Alcilene Divanede e família ei ei Divanede a guerra foi grande aí né mas Jesus está chegando para fazer uma aliança nova aí viu tem aliança de Deus aí viu Isadora Aleluia Isadora João Miguel Emine Maria José Carlos né e e e e e e e e gente se eu errar o nome aqui o Espírito Santo vai ler direitinho e está levando o nome certinho ao pai viu fica tranquilo Jorge Patrícia Joyce Patrícia Joyce você mesmo minha linda Deus está visitando a tua família viu Joyce Joyce amiga da Rafaela um abraço minha irmã né que me segue aí também no meu canal de Youtube Jéssica Enzo Manoel Emília né Aleluia é a família dela Vera de Assis né irmã Vera um abraço irmã Vera de Assis né meu bebezinho Davi amo ó um abraço aí pra vocês viu Deus está cuidando da família de vocês eita que amor grande que Deus tem pela vida de vocês pela família de vocês Maesa e Rodrigo e família hum logo logo tem casamento aí eita agora quero comer bolo hein eita Jesus Milena aí vocês falam fala com tanta convicção fala porque eu creio no Deus que eu tô Aleluia Aleluia eu creio Jesus eu tô orando aqui Aleluia porque eu sei que o meu Redentor vive Aleluia ele está escutando a minha oração Milena eita Milena 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 prepara o dedinho viu vai ter uma aliança no seu dedo viu Ezequiel Tiago pastor Ezequiel pastor Tiago Deus ele tá fazendo sobrenatural a terra vai tremer eita glória Bruna e família de São Paulo Bruna fica tranquila viu tem providência de Deus pra tua vida você vai ficar você vai ficar surpresa com o que vai acontecer viu Bruna Bruna de São Paulo isso mesmo Bruna irmã da Fernanda terra na baixo subfaça da Flávia você mesmo Aleluia Michele Aleluia Michele Nora de Esté eita Deus Nora da missionária Esté aquela mulher que anda aqui longos pra chegar na casa do Senhor irmã Rita e família e o casamento da nossa irmã Rita minha sobrinha Rita filha da virma um abraço aí minha amada né Joselito Gomes machado esposo da irmã Sandra ei ó fica tranquilo Deus está cuidando e Deus diz assim ó logo logo aí liberdade aí viu Aleluia Gilvanede né de Alcântara Aleluia Gilvanede de Alcântara ei irmã de Ivaneide né Aleluia né filha de filha Daniela da irmã de Ivaneide Ivaneide filho Paulo Fernande de Costa filha Roberta Alcântara essa família de Jesus é guardada pelo Senhor viu ninguém vai morrer fica em paz viu tudo que está acontecendo é para a salvação terra Aleluia Ministério Íntimos de Cristo eita glória Ministério Íntimo de Cristo eita Jesus olha Deus abraçando esse Ministério né que é com o Pastor Ezequiel Pastor Tiago Neia né Ezequiel esposa Neia e Tiago esposa Beatriz e família né Alexandro Alexandre Aleluia Edivaldo Jailson né João Laércio Joselito liberdade hein liberdade olha aí ó Jesus levando esses nomes aí ao céu ó ó ó ó fique no aguardo aí ó eita glória Aleluia 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 Nove aninhos apenas Sandro da Silva Deus está visitando essa criança aí irmã Sandra lembrei tá pensando que o Espírito Santo de Deus não lembra tantos nomes mas o Espírito Santo lembra viu Aleluia Zilda minha prima de São Paulo ei prima Zilda irmã do Amoz esposo da Fabrícia creio que é né olha Deus visitando a tua casa o teu filho Enzo Gabriel viu fica tranquila Deus está cuidando do teu filhinho viu minha amada Aleluia Caique esposo de Bruna Deus está dando uma direção aí viu Caique viu Aleluia Deus te chamou como José na terra mas deixa Deus guiar o teu espaço porque se você desviar pra cá pra cá não fazendo a vontade do jeito que Deus quer não tem como acontecer mas pra acontecer faça do jeito que o Senhor quer Aleluia já era pra ter acontecido milagre aí viu tá dependendo de você Caique Caique esposo de Bruna de Minas Gerais viu filhos filho Cauê né e Brendo Brendo filho Cauê e Brendo é o filho do do Caique e da Bruna né louvado seja Radassa neta da Luciana Radassa ei deu vocês um milagre aí viu foi da noite pro dia mostrou em visão viu é a neta filha da Ariadia minha sobrinha Leonor filha de Leonor né esposo Hélice Elias Gabriel filho da minha irmã Luciana Gabriel e família terra aleluia vai voltar pra presença viu aleluia vai voltar pra presença Deus tem pressa aí vem ali as Gabriel aleluia Sandra aleluia da Silva Andreia Sandra da Silva Leandro José Carlos irmão de Sandra meu Deus hein ó meu sentimento a família teve uma perca aí né mas Deus sabe o que faz eu já tinha avisado e ele faz o melhor ai mas como melhor uma perca ele né eu creio que é onde ele está ele está sorrindo a gente fica e chora por mais que a gente sabe que Deus fez o melhor a gente não se conforma mas Deus está consolando o coração da tua família aí viu irmã Sandra Terra aleluia Andreia Sandra né José Carlos irmão de Sandra né Luciclede família de São Paulo Oi Luciclede um abraço irmã da nossa irmã Diva Neide viu Terra nome aleluia olha a chave aí viu ó ó tá aí ainda viu na hora certa você vai abrir a porta viu tá pensando que Jesus esqueceu ou não viu meu Luciclede aleluia aleluia Marcos Júnior e família tem surpresa Deus tá abrindo as portas não tá mas abre a porta do teu coração pra ele ele não falou que ia abrir as portas ele tá fazendo a parte dele agora falta você abrir a porta do teu coração e se entregar você sabe que você tem um chamado olha o propósito aí do chamado viu aleluia louvado seja o nome do Senhor Isabel e Melissa Gustavo e Sueli Inaldo Isabel e Melissa Gustavo Sueli Inaldo aleluia família da Wanda irmã Wanda um abraço irmã Wanda eita terra Luzinete Algos e família olha o vídeo tá crescendo Jesus meu Deus Laysa e família né Laysa e Aslon Aslon Deus visita a vida desse jovem entra com a libertação na vida dele pai ele quer muito ser feliz mas algo tinha atrapalhado mas a partir de hoje Senhor olha aqui Espírito Santo o Aslon viu isso mesmo isso mesmo você é marido da Laysa isso mesmo Jesus visita ele papai Espírito Santo você vai ser feliz ainda viu ó aleluia você não vai perder Deus colocou no seu caminho vocês vão ser muito felizes mas vai pra presença de Deus pra ser mais feliz ainda Herondino meu pai Jesus cuida do meu papai Senhor ele não quer ficar perto de mim mas cuida dele lá onde ele tá Jesus livra ele de todo mal aleluia Safira esposo de Alex Silva Maria Odete dos Santos Isabel e Juscelia né aleluia Moura dos Santos Souza na vida financeira Deus visita aí viu Moura aleluia sua vida financeira aí viu Marcos de Oliveira Alice Emanuele Família e da irmã Cleide eita Jesus irmã Cleide o mês de março ainda não acabou não irmã Cleide eita glória Stephanie e Cleide é o mar né Danielzinho pregador mirim deixa Deus te usar Daniel abra só tua boca e deixa Deus te usar viu aleluia inclusive tem um vídeo dele aí pregando aí viu primeira pregação aí o Espírito Santo usando a vida dessa criança com apenas eu que se não me foge da memória 12 anos de idade viu aleluia louvado seja o nome do Senhor José Nildo Ferreira da Silva esposo da Juliet eita Ismael e Pedro os filhos da irmã Juliet Deus tem algo aí ele vai desenrolar um rolo aí viu irmã Juliet tem um rolo a ser desenrolado aí nesse meio viu Deus já estava mostrando depois você vai entender hoje você não está entendendo mas depois você vai entender esse mistério eita glória aleluia Ana mãe da Silene eita Jesus ó uma alminha pra Jesus aí irmã Silene irmã Silene receba o meu abraço aí viu meu Deus do céu meu Deus meu Deus meu Deus aleluia aleluia tu chegou até aqui não vai ser agora que você vai desistir não viu irmã Silene nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará na sua tenda porque o Senhor está dando ordem aos anjos dele para guardar você e a tua casa a tua família todo olho grande toda inveja já bateu por retirada e agora quem cuida de você é o grande eu sou terra Silene viu eita Jesus maravilhoso gente para encerrar para o vídeo não ficar muito grande depois eu vou estar lendo os outros nomes que está aqui no caderno viu fica ligadinho aí né vou só ler essa parte aqui só irmã Janaína né Janaína Braia Milena Iago Yuri Isabelle né e Neymar pai já sei de quem é que está falando aqui viu eita glória visita o pai senhor esse Neymar amolece esse coração duro aí Jesus quebra eita faça igual o senhor fez ali o senhor o leiro o senhor quer o leiro o senhor vai quebrar do seu jeito mas a família vai se restituir ele vai reconhecer Deus essa sim é a minha esposa meu pai aleluia olha Deus trabalhando aí viu na vida dessa família aí viu em nome de Jesus Amoz e Fabrissa e Saulo eita glória a Deus grande homem de Deus mulher de Deus pastora meu Deus quanta perseguição hein pastora quanta perseguição Jesus Cristo Deus está vendo tudo minha amada Deus está dizendo assim para você viu Fabrício eita Jesus vão ter quem está no prumo meu Deus porque é daquele que toca na menina dos meus olhos eu tenho visto filha tudo viu eu vejo tudo na hora certa você vai contar o testemunho viu testemunho completo eita glória é desse jeito está perseguindo não está perseguindo você não está perseguindo o próprio Jesus viu meu Deus do céu meu pai tem até dó dessas pessoas meu Deus do céu ministério abençoa o ministério Jesus repreenda aí também o espírito da contenda sangue de Jesus tem poder a igreja para ter aliança meu Deus a igreja para ter união repreenda-se mal que está querendo atrapalhar o ministério aí senhor do pastora Mós juntamente com a pastora Fabrícia meu Jesus família irmã Rosa de Maceió Maciel creio que é o teu filho Deus entra com libertação na vida desses jovens eu creio Jesus Macilene Maiara Hernando e Rosilene né aleluia família também da nossa irmã Mazé de Petrolina esposo Jorge meu Deus tem uma vitória para se assinar aí viu irmão Jorge não sei se você vai ver esse vídeo mas eu estou aqui eita glória olha olha lá baixo beyonder face viu irmão Jorge esposo da nossa irmã Mazé foi necessário viu mas Deus diz assim você já sabe coloquei nas tuas mãos alabar subiando e faça mas você já sabe saiba como usar vou te dar estratégia amém aleluia filho da nossa irmã Mazé Cícero Roberto né Miriam Miriam e Mirlani ó irmão Mazé Deus diz assim fica em paz minha ceba os seus filhos estão guardados aonde você não pode estar eu chego eu cuido eu zelo olha ela entrando com libertação aí na vida dos esposos tem um esposo aí meu Deus aleluia que a tua filha tem dito assim meu pai até quando senhor aí Deus diz assim estou colocando um fim ó estou colocando um fim não é num relacionamento não que Deus não vem para destruir família não viu estou colocando um fim aí nos aperreios nas tribulações nos vícios e trazendo algo novo aí na família viu meu Mazé ó Deus está vendo algo novo aí olha olha Deus repreendendo aí também ó o impedimento da união aí olha Deus colocando união no meio da família olha Deus visitando o seu comércio aí meu Mazé ó olha Deus visitando aí ó terra ó alabasubiandecantifácea alabasubicantenayacebifácea Deus e esses são os nomes ó pai que eu li hoje aleluia e eu creio que os nomes que não foi lido aqui meu pai alabasubiandecantanayasubiandefácea aleluia 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 o Espírito Santo já está levando cada nome meu pai aleluia olha Deus visitando aí olha Deus visitando olha Deus fazendo mover aí viu irmão Luzinete viu Luzinete Deus vai conceder o desejo do seu coração viu Luzinete isso mesmo aleluia 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 isso a minha irmã Luzinete de São Paulo terra eita Maria das Graças tem salvação dentro da tua casa eita tem salvação Maria não disse que ia fazer filha olha aí eu chegando com salvação no meio da tua família aí ó não vai ser um não eita glória vai ter a família toda agora viu alabasubiandecantanayasubiandefácea anda está esperando o que ó para tomar a decisão que tem que ser tomada aí irmã Maria das Graças alabasubiandefácea está com medo do homem Deus diz assim não tenha medo não alabasubiandecantanayasubiandefácea pega a tua carta já te dei já a ordem alabasubiandecantanayasubiandefácea tem me agradado das tuas orações tem me agradado ó do Gessum alabasubiandecantanayasubiandefácea imancida vizinha eita terra olha Deus visitando é a tua casa olha Deus visitando e obrigado é Espírito Santo Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dá e hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos nossos devedores não nos deixe cair em tentação mas livra nós de todo mal porque teu é o reino é o poder eita glória é a glória para todos sempre para todos sempre para todos sempre aleluia levanta os meus olhos para os montes de onde me verá o socorro o meu socorro o socorro de cada pessoa de cada nome que está nesse caderno de oração terra aleluia o meu socorro o nosso socorro vem do Senhor da minha família que fez os céus e a terra não deixará vacinar o teu para aquele que te guarda não tosquenejará olha Deus visitando Maria socorro mãe da Bruna e São Paulo terra olha Deus visitando a tua saúde eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel e irmã Sandra receba a visita do Senhor também na tua saúde o Senhor é quem te guarda o Senhor é a tua sombra e a tua direita eita pastora pastora Cristina eita fica tranquila essa enfermidade não é para a morte estou cuidando viu o sol não te molestará de dia nem de noite o Senhor te guardará de todo mal ele guardará na tua alma o Senhor guardará na tua entrada e a tua saída desde agora e para todos sempre amém está entregue o Espírito Santo eita na baixo subcanta naia sebe fácil obrigada Jesus e que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo e que a graça abra tua mão abra tua mão aí ó eita Jesus abra tua mão e que a graça e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós e todos vocês que está aí do outro lado assistindo neste vídeo terra da baixo subcanta é fácil aleluia vai responder juntamente comigo aqui ó amém e se Deus é por nós aleluia você vai responder aí e se Deus é por nós aleluia aleluia e se Deus é por nós aleluia operando Deus responda aí ó operando Deus operando Deus se Deus falou está falado se Deus falou está falado já está assinado amém aleluia louvado e obrigado Espírito Santo pela tua presença em nome de Jesus e fique no aguarde que logo logo estarei lendo mais nomes mas o mais importante que está lendo os nomes aqui gente é o Espírito Santo pegando cada nome levando ao Pai e de repente as coisas começam a mudar aí dentro da tua casa no meio da tua família Deus começar a fazer o mover aí e aquilo que era impossível para você começar a chegar na tua porta na tua casa na tua vida aleluia amém receba receba ei você que está em cima de uma cama ouvindo essa oração ó ei tu disse assim Senhor não quero ficar aqui me tira daqui Jesus me tira daqui Senhor Deus está tirando olha Deus visitando olha Deus usando o médico aí para dar alta ó aleluia aleluia você não foi aí por acaso olha Deus dando a cura aí ó olha Deus fazendo o milagre o médico falou assim ah ha ha eita falou para a família não tem jeito aleluia já era pode levar para casa ei mas Deus diz assim a última palavra ela não vem dos médicos da terra mas é do céu o médico dos médicos está dando a ordem aí ó ei não é não vai morrer não vai morrer não vai morrer vai viver tem vida aí tem vida aí tem vida aí recebe em nome de Jesus eita glória obrigado Espírito Santo